Pfff, tá bom. Eu vou assistir a minha interface, cara. Eu vou mostrar o meu cinema. Eu vou mostrar a minha sala, a minha sala, a minha sala, sei lá. Sai daqui. Oi, sala. Tem uma coisa que a gente vai fazer. Caraca, já são... Já são três horas, já. Porra, meu Deus. Três? Três horas, já. Três e cinquenta, né? Não, três horas. Três e cinquenta aqui, não é só, merda, caralho. Três e cinquenta. Três e cinquenta aqui, não é só. Três e cinquenta aqui, não é só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.